Diretamente é, restante Slavfak Por ela, minha, isso daqui uma corta um tempão Vou deixando um forte abraço pra todas quebradas E que vem se atrasando os outros, não é progresso não E vou falar do que passei pra escutar o menor Ele entendeu que por tal crime não perdi um amigo só Vigia menor Achava que o tempo não passava, mas passou e é mó pior E os rolê de pé que já se foi Minha cara agora é correr atrás Que o tempo não para e que nós tá com a marcha A selva deita quem não for voraz Igual Felipe Boladão na escuridão do beco De lucros ou traições Optei por fazer canções e ser diamante Surfar no beat do GM se penha Pra conquistar vou dar meu sangue Entender que as vezes vem empate Que a derrota é magna, é doce igual chocolate Mas ensina a vencer, sabendo a humildade Deus abençoe todos os guerreiros da comunidade Vai, corre atrás Para de falar que cê ganha mais Não mostra na esquina pra ser suspeito E que a vitória pro gueto é o menorzão crescer Vai, corre atrás Para de falar que cê ganha mais Não mostra na esquina pra ser suspeito E que a vitória pro gueto é o menorzão crescer GME Vários venenos passei, tomei canseira Eu em casa vi sexta-feira sem um boot pra calça Bagulho louco no baile a quebrada inteira Minha mãe falou paciência, sua hora vai chegar Hoje num guarda-roupa tá tendo lacoste Levo três fars de tênis, eu passo no shopping É superação, se não podia, pode Em toda minha vida nunca existiu sorte Desde novo eu não medi esforço Eu aprendi a fazer muito com pouco Fui na igreja, Deus usou aquele moço Pra me dizer que o plano dele é grandioso Acreditei que era questão Todo choro foi recompensado Eu sei que nada foi em vão Fui provado pra ser aprovado Acreditei que era questão Todo choro foi recompensado Eu sei que nada foi em vão Fui provado pra ser aprovado Lembro da neurótica do caralho Pensando dentro do quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado Falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado e assim Rural refrão Mó luta Eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolas e sem açúcar Mó luta Cê deve tá de brincadeira e me falar com mais solteiro E roupa quanto é puto Cê chupa Cê só deve falar essas pedra Porque ela não quer ideia com você Seu rolo Mó luta Chupa Calma A vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão Então não vai de brilho Se dá tensão Que dá tempo de dar tensão Se não A vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão Então não vai de brilho Se dá tensão Que dá tempo de dar tensão Se não Não foi da água por mim O que eu pudei de vida Foi o caminho sofrido Pra curar as feridas Passando nos espinhos Pra ganhar a corrida Superando o desafio Hoje é missão cumprida E foi nesse trajeto Que eu encontrei a saída Lembrei do meu teto Onde faltava comida Mas Deus poderoso Nunca permitia Não deixava faltar nada Pra minha mãezinha E falando em tempo Faz tempo que tá na hora Mas a vida vai passando A mãe não vê O filho chora Pois quando a saudade bate A tristeza invade Um abraço de verdade Como é linda a liberdade Oh meu Deus Eu peço paz Arrude a força de vontade Muito mais dignidade Que prevaleça sempre a humildade Tem que ser voraz E tem que ter capacidade Oh meu Deus Eu peço paz Saúde A força de vontade Muito mais dignidade Que prevaleça sempre a humildade Tem que ser voraz Tem que ter capacidade E tem que ter a possibilidade E tem que ter a possibilidade Obrigado.